Eu perdi tudo, perdi meu escudo que me dava velocidade, perdi todos os meus mega itens OP E eu quase perdi todo o meu dinheiro Tudo isso porque o Lopas decidiu me trollar com umas plantas carnívoras A trollagem foi mega divertida, mas eu perdi todos os meus itens E eu não vou deixar isso barato, porque eu não tenho quase nada Só sobraram essas ferramentas e o carioquinha, velho Eu perdi até todos os meus diamantes Olha lá mano, o clima tá tão ruim que até começou a chover, cara A situação tá feia pro meu lado Só que eu não vou deixar isso barato Hoje eu vou ser obrigado a matar meu amigo pra poder conseguir meus itens de volta Estúdio PC, loja pra quem é gamer de verdade, link na descrição Cês acham que é mentira, mano, mas meu bonequinho tá realmente triste, velho Mas hoje é dia de resolver isso O bagulho vai ficar doido, mano Eu só tenho que pensar em como a gente vai fazer isso E uma das melhores ideias é a gente conseguir itens pra gente se fortalecer e conseguir matar o Loppers Aqui dá pra ver que tem uma base secreta E pra isso a gente precisa diminuir Ah, só que a gente não tem energia Calma aí então Vou usar aqui a nossa jetpack bolada Pra gente poder recarregar o nosso itenzinho aqui E agora a gente já consegue ficar pequeno E entrar aqui na base secreta do Atos Que não tem nada por acaso, só algumas tralhas Mas eu tô mais que ligado que essa aqui não é a única base dele Ele também tem uma casa do lado da minha É o palácio do Atos Aqui ele deve ter alguma coisa útil Ou não também, né? Não tem nada demais por aqui A nossa sorte é que o Atos não tá online no server Então a gente consegue roubar ele tranquilamente, né? Quer dizer, conseguiria, né? Só que ele não tem nada de interessante na base dele Eu também só tenho umas tralhas aqui na minha base invisível Então não vai ser por aqui A gente vai encontrar coisa boa O jeito então é acionar o Triciclin dos Cria Pra gente poder ir nas outras bases e roubar todo mundo do servidor Todo mundo mesmo Eu preciso derrotar o Loppers Eu já vou acelerar o meu processo E já que o noobzinho também não tá online no servidor Eu vou aproveitar pra ver se a gente tem alguma coisa interessante Que a gente pode roubar por aqui também E tem um balde de lava fake Que isso? Eu não morro Que doideira Ó, ele já tem aqui uma botinha bolada Então eu vou roubar dele com proteção 5 E já tem duas poções também Que vão deixar a gente mega rápido pra poder matar o Loppers Eu roubei um diamante do noobzinho também E aqui tem uma armadura de lápis lazuli Ah, mas ele é um cocô Tá, do noobzinho já tá mais do que suficiente Então a gente pode sair daqui E agora vamos pra uma base que tá perto da nossa E não é nessa casa daqui É naquela ilhazinha Aê, agora que assim tamo chegando aqui com a motinha, véi E deixa eu pegar os meus itens aqui Porque agora eu tenho item de diamante, rapaz Inclusive eu tenho um tênis aqui muito, muito louco também, véi Eu tô boladão E como a gente não tem mais um negocinho de visibilidade Vou ficar pequenininho E aí a gente chega junto aqui pra gente poder roubar o hurtão, véi Ele não tá vendo a gente? Vamos pegar aqui as paradas dele Ainda tem um mini hurt que pra gente roubar Ah, tem um réu aqui Mano, ele tem muito item encantado Não, véi, você tá doido Eu acho que isso aqui vai ser ótimo pra gente Calma aí, que isso? Eu escutei um barulhinho aqui, véi A gente pode deixar aqui O hurtinho tá vindo Que isso, mano? Cadê a p*** coisa? Que isso? Que? Ué, eu escutei barulho, eu escutei barulho Ué, mano Será que tem alguma coisa aqui, véi? Calma Calma Cadê? Fiori, Fiori Não, 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 não Hurtão, sai aqui, véi Ele descobriu Pera, 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 pera Beleza Fugi, fugi, fugi Que isso? Você voou, mano Você tá doido? Primeiro player foi roubado E ele tava com uns itens muito bons, véi Inclusive tem até uma carne com o nome Que é roubar meus itens, né? Eu acho que ele me conhece demais E uma coisa que aconteceu de novo É que o carioquinha sumiu, véi Meu guaximinzinho se foi Mais uma vez Então como a gente não consegue alimentar o nosso guaximin Pra ele ficar com as mãozinhas assim, bonitinho Eu vou alimentar aqui umas plantinhas carnívoras Que não é muito legal, né? Mas pelo menos é o que a gente tem por enquanto A próxima pessoa que eu quero roubar é o Gui Ele tá online no servidor Isso significa que a gente vai ter que distrair ele De alguma forma Só que eu não tava muito afim de usar a mesma técnica Que a gente já usou De ficar pequenininho, roubar e sair correndo Eu pensei em distrair ele com algum bichinho Que a gente pode procurar aqui pelo meio do mato, véi Já que a gente vai ter que reunir vários animaizinhos Vamos aproveitar pra fazer parte disso agora Qual bichinho a gente pode levar pro Gui? Por que? Eu tô vendo um porco voador, véi Ah não, mano É uma abelha com chapéu de porco Que doideira Talvez a gente conseguir pegar essa abelha na mão Já vai ser uma distração muito da hora Imagina o Gui olhar um porco voador Tá, eu peguei a abelha porco voador Meu Deus do céu Então agora a gente só tem que voar em direção à base do Gui Gamer Chega aqui então na mansão do Guizão E a gente tem que só esperar ele sair, velho Então galera, eu acho que pra gente conseguir a lava Pode ser mais ou menos nessa direção aqui, mano Vou botar um porco aqui E vou voar, calma Não sei, velho, não faço ideia Será que ele vai ver o porco? O quê? Mano, como assim, velho? Eu tenho um porquinho voando com a abelha, mano Tá, ele tá distraído com um porco então Eu vou cair aqui dentro Isso, velho, tem um porco voando Ele vai pra cima da minha casa Calma, calma Mano, o que é isso? Eu não sabia que tinha isso, não sabia não Consegui roubar umas paradas interessantes aqui do baú do Gui, velho Pera aí, que barulho é esse? Tem alguém na minha casa? Tem alguém que comer na minha casa? Ele minutou, ele minutou, ele minutou Calma Eu preciso fugir daqui, velho Vou pegar um porquinho e meter o pé Felipe, o que que tá fazendo aí, mano? Não, 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 não Tem que conhecer meu amigo porco vador, né? Valeu, mano Tamo junto Eu acho que o nosso portfólio de roubo já tá quase pronto A gente já tem muito item OP E tem mais um jogador que acabou de passar ali atrás Cês viram? Falta pouco pra gente conseguir matar o Lopers, né? A gente já vai tá muito forte Vamos ver pra onde o Robin tá indo A gente consegue ver ali pelo mapa Pra gente conseguir roubar ele, mano Vamos ver A gente só tem que dar um jeito de chegar no sigilo ali, né? Calma Pera, vamos ver pra onde ele vai O cara não tem rumo, velho Ô, Robin Hã? Que? Oi, atrás Oi, alô, alô Oi, ei, Fio Fio Tudo bem? Tudo Eu tava te seguindo pra tentar te espionar Mas parece que tu é um homem sem rumo aqui no mapa, velho Que isso? Não, eu tava andando aqui por aqui conhecendo o mapa Porque vocês me esqueceram, né? Aí eu tô conhecendo aqui melhor Entendi Você tem algum item, mano? Eu tô precisando de uns itens, sabe? Eu tô meio pobre, assim Não tem nenhum baúzinho aí que eu possa pegar os itens seus Sim, eu tava dando uma explorada E eu acabei pegando alguns itenzinhos legais aqui Eu tenho um balde da água Tenho esse arco Essas coisas aqui Mas não tem muita coisa não, meu Fio O que? Que isso? O que? Qual é, mano? Me dá um negócio desse aí, mano Qual foi? Eu não vou te dar, não Fio, você vai me roubar, Fio Robinho Robinho Você vai me roubar, Fio Você é carioca Ó, calma Eu não vou te roubar A gente vai fazer um acordo Pensa que pelo menos Tá no seu inventário Então, o que que vai acontecer? Se você não me der Eu vou te matar e pegar todos os seus itens Entendeu? Não, eu vou sair correndo, Fio Não Robinho Bota aqui Bota aqui Tá, ó Mas é só pra ver E depois você tem que me devolver, hein Fica tranquilo Toma aí Caraca, mano Esses itenzinhos aqui Na verdade foi o que eu consegui explorando ali do lado Tem uma estrutura muito bonita ali, velho Vê se esse arco tira dano, mano Deixa eu ver Eita Ele é muito forte Não Não Valeu, Robinho É nóis Tamo junto Cara, eu acho que a gente tá mais que equipado agora Eu tenho uma armadura de diamante Com peitoral de netherite Com item que dá mais dano nos jogadores E um que ainda tem chance de dar raio Já aconteceu algumas vezes aqui Sem contar alguns itenzinhos que eu já tinha aqui na minha mochila, velho A gente tem uns bagulho muito doido aqui Então eu acho que vai ser moleza pra gente derrotar o Loppers Vamos até já fazer um teste aqui Correr atrás de algum mob Pra gente ver quanto dano dá essa luva daqui, velho Vamos ver se eu tô mais forte ou não Vou passar um pouco longe daqui da vila do Loppers E o meu experimento vai ser usando uma raposa Que eu tô mais rápido que elas Vamos ver aqui com o Hit Não, com o Hit não funcionou Com dois Dois Hits Que isso? Tá Eu peguei um bicho engraçado, gostei dele Eu vou ter que reunir um monte de mob mesmo, né? A gente já faz isso por agora, então Então agora chegou a hora mais esperada desse vídeo Vamos derrotar o safado do Loppers E eu não vou deixar barato pra ele, não Eu vou roubar os itens dele pra mim E pra isso ele vai ter que negociar de volta comigo Pra ter tudo de volta Ah, o Loppers tá ali, calma, calma Vou parar aqui nessa árvore pra gente ter uma visão ampla do Loppers Olha ele ali, mano Vou botar até um chapéu mais ameaçador aqui De guerreiro espartano Porque agora a batalha vai ser real, mano É hora da batalha Ah, é, é, Fiorip, batalha? Batalha, Loppers Ah, eu vou te destruir, velho Vou te matar, mano Tá achando que é brincadeira, velho? Ficou botando um bloquinho na minha frente Tá querendo fugir de mim, mano? Que isso, meu Deus? Eu vou te matar, mano Que, mano... Que... Fioripi? Eu tô muito forte Mano, e... Meus itens Nossa, Loppers, não vai ficar fácil assim Você pode entrar o mais rápido possível Cadê você? Eu tô aqui atrás, mano Levou meus itens Você não vai voltar aqui não, mano Ah, você tá muito forte, velho Cobra... Tá doido? Que isso? Ah, isso é... Ah, agora eu tô entendendo Isso é a vingança das plantas carnitas É a vingança, mano Eu tô botando todos os seus itens aqui num baú E você não vai conseguir pegar ele de volta A não ser que você tente negociar comigo, entendeu? Eu tô uma cobrada Não, a cobra me acertou Meu Deus, Loppers Que isso, velho? Você tá doido? Não, meus itens se pegam mesmo Não, não Lopera, calma, calma A única coisa que eu vou te dar aqui, ó É seu dinheiro Pra você não ficar sem nada Entendeu? Ah, não, velho Mas fora isso Não, meus itens... Esse escudo não é o meu, não, né? Esse escudo é o seu, Loppera Esse escudo você fica imortal Não é mais seu, Loppera Ah, não tem o que eu fazer Não tem mais item pra te derrotar de volta E recuperar meus... É, vai ter volta Você dá raio quando eu te ataco? É isso, velho Me bate aí mais uma vez Pra você ver, Loppera Não, eu vou... Eu vou de base se eu te bater Sai fora Loppers Essa foi a minha vingança Você está criando uma guerra Não tem problema, Loppera Você quer que eu dê o início da guerra agora? Eu vou quebrar esse baú Pra você ter a mínima chance Você pegou tudo que eu tenho praticamente Mas só que eu acho que você deixou o item mais raro O poder monetário Que eu posso comprar outras coisas Será o seu fim, Fiorip? Será o seu fim? Você nunca mais vai ver esses itens É isso, valeu, mano Tá iniciada a guerra Entre o Fiorip e Loppers É isso, valeu, mano